No Café com Q de hoje, recebo ele que é empresário e jornalista. No Tocantins, ele criou o Portal CT, que só este ano de 2011 já recebeu mais de 8 milhões de acessos. Kleber Toledo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui na ONUES. De volta, né Kleber? De volta, é a minha casa na ONUES. Eu me sinto muito bem aqui, tive recordações maravilhosas. Eu fico muito honrado pelo convite. Que bom, Kleber. Kleber, então você se formou aqui no ano de 2001, correto? Exato. E antes disso, você já, na verdade, já exercia a função de jornalista, né? Trabalhou como jornalista antes da formação. Qual a sua opinião em relação à queda do diploma de jornalistas? Eu acho que o diploma é importante. Eu acho fundamental. Eu não acredito que o diploma, ele garanta a qualidade do profissional. Mas ele é fundamental para que o profissional tenha qualidade. Então, eu acho que depende, sim, do profissional se dedicar. Porque nós temos uma cultura muito errada no jornalismo. Se a gente acha que sai da faculdade pronto, depois da faculdade, a gente não quer, muitas vezes, compromisso em qualificação, acompanhamento. Isso a gente perde muito para aqueles que optam, por exemplo, para a comunicação empresarial. É um grupo que se dedica mais ao estudo. Agora, aquele que opta pela redação, ele acaba depois deixando o estudo meio de lado, a qualificação de lado. Eu acho que primeiro que desvaloriza o diploma é o próprio jornalista. Quando ele sai da faculdade e ele não busca mais se reciclar, qualificar. E nós temos que dizer que nós vivemos numa profissão, numa área que tem novidades todo dia. Hoje, a internet, que é o nosso grande campo, hoje, da comunicação, e ela perpassa todas as áreas, a redação de TV, de rádio, de revista, não tem como fugir da internet. E nós achamos que estamos prontos, acabados. Então, eu acho que nós temos que dar mais respeito à nossa profissão, nós mesmos, para cobrar da própria sociedade. Então, nós temos que ver que fazer comunicação é algo extremamente complexo. E algo extremamente complexo e algo científico. Ou seja, nós, por isso, são características de áreas que precisam de formação acadêmica. Então, nós, primeiro, jornalistas, temos que nos conscientizar disso, observarmos mais áreas, aprimorarmos a técnica, nos dedicarmos mais à pesquisa, porque tem muita coisa nova, nós vivemos em ebulição, a internet não é um produto resolvido, definido e acabado, é um produto em transformação de área, que precisa de muita pesquisa, de muita reflexão, de muita leitura. E nós, jornalistas, estamos sendo omissos com isso. Então, eu acho que, eu acredito que o diploma de jornalista é fundamental para que nós tenhamos qualidade. Mas ele, por si só, não garante a qualidade do jornalista. É essa a minha forma de ver essa questão. Então, assim, quanto o mercado pode ajudar? Quanto o aluno pode ajudar? Quanto o profissional dentro da universidade, o professor como educador, pode contribuir para a melhora do cenário hoje? É uma pergunta fundamental, porque, na verdade, eu acho que o grande problema que o mercado hoje enfrenta é que a comunicação, de uma forma, de um olhar mais amplo, enfrenta, é justamente esse abismo que existe entre o mercado e a academia. Precisa ser superado. Você diz em que sentido? No sentido de que o mercado olha com preconceito a academia e a academia olha com preconceito o mercado. Eu acho que está faltando a integração, por exemplo. Prática e teoria, sim. Exatamente. Você tem que ter a produção do conhecimento e a produção da tecnologia na academia que seja uma produção apta a ser aplicada no mercado. E eu acho que isso não ocorre, ocorre muito pouco. Eu, por exemplo, sou um empresário de comunicação, eu tenho um veículo de internet, como eu disse, ninguém conhece a internet, acha que conhece, é tudo experimental. Tudo que está acontecendo é experimental. E eu preciso, eu até dizia isso para alguns professores hoje, que eu preciso da academia pesquisando, me desenvolvendo técnicas, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo conhecimento para que eu melhore o meu produto. E a grade curricular, então, tem que ser modificada, tem que haver uma reformulação. Na sua visão de empreendedor, considerando o jornalismo também, mas, assim, focando mais na aula de empreendedorismo. Você acredita, Kleber, que hoje, um jornalista que se forma na universidade, ele tem mercado, ele sai com a competência de montar o negócio próprio? É uma questão seguinte, nenhuma profissão consegue fazer isso, nenhuma faculdade consegue fazer isso. O que a universidade tem é que dá os instrumentais de trabalho inicial, o conhecimento básico. E a partir desse conhecimento, se eu estou sustentado num conhecimento básico, eu vou desenvolver esse conhecimento no mercado. E vou me capacitar, exercitar as mais diversas atividades. Eu acho que não. Agora, lógico, tem casos e casos. No geral, não. Deveria ter uma matéria específica para isso, né? Você imagina o seguinte, o médico, ele aprende já na faculdade, ele já vai sair de lá com noções de como administrar uma clínica, como administrar um hospital. E nós não aprendemos como administrar uma empresa de comunicação. Quando você se formou, tinha alguma? Não, menos ainda do que hoje. Não tinha, né? Eu acho que, agora, houve uma evolução. Até a época, assim, era uma coisa meio, muito, digamos assim, estava em maturação muitas coisas. Hoje, a gente consegue olhar de forma mais clara. Eu acho que nós precisamos hoje, no século XXI, com a internet. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu abri o meu blog com mil reais dividido em dez vezes, né? Então, você imagina o seguinte, que há 20 anos, se eu quisesse ter um veículo de comunicação, eu teria um jornal impresso, uma rádio, uma emissora de TV, ou então uma revista, por exemplo. Nenhum desses veículos, eu conseguiria manter uma edição diária, no caso do jornal, TV, rádio, ou semanal, no caso da revista, com um investimento inferior aí a, sei lá, 200, 300, 500 mil reais. Correto? E eu abri um blog com mil reais em dez vezes. Então, assim, a perspectiva que abre de mercado para você empreender é um pecado que a faculdade continua insistindo em formar somente assalariado. Eu acho que é só uma visão muito romântica, né? Você até comentou, né? Você comenta nas suas palestras, na verdade, que as universidades hoje, elas formam profissionais para serem empregados e não patrões. Exatamente. Então, como poderia ser mudado isso? Primeiro, ensinando que eu vou falar uma coisa que é um escândalo, né? Que é uma coisa absurda, não se assustem, mas eu vou falar uma coisa. Empresa de comunicação é uma empresa, né? Basicamente é uma empresa. Ela tem que faturar, ela tem despesa, ela tem crédito, ela tem débitos, ela tem que pagar imposto, ou seja, ela tem uma vida de empresa. E eu estou formando um jornalista que não tem a mínima noção de que o veículo que ele trabalha não é uma casa de filantropia, não é um partido político, e sim é uma empresa. E isso é um pecado monstrual. Você imagina, aí eu vou falar o seguinte, aí você vai ser um jornalismo e vai trabalhar numa empresa que é administrada por um advogado e vai achar ruim. E ou vai ser administrada por um administrador, ou vai ser administrada pelo publicitário. Aí você vai falar assim, é um absurdo, porque essa empresa... Qual a formação que você tem para administrar o negócio da empresa? Nenhuma, né? Eu queria entender também como que funciona, Kleber, é quanto pesa, na verdade, a sua escolha editorial, visto que o seu veículo depende do investimento econômico. Isso influencia na escolha editorial do veículo também? Não, não influencia. Não, não necessariamente. É possível trabalhar com isenção? Exato, por que que eu estou falando? O veículo de comunicação, ele é um veículo liberal. Porque eu estou inserido numa sociedade liberal, em que a base da sociedade é o capitalismo. Então, é lógico que eu viso o faturamento. Agora, para eu faturar, eu não tenho que ser antiético. Esse é o grande engano. Que para eu ganhar dinheiro, necessariamente eu tenho que ser antiético. Mas por que que tem que ser? Eu tenho que adequar o meu projeto à minha ética, e não minha ética ao projeto. Você atribui esse sucesso a isso, então? Com certeza, porque assim, a aposta que nós fizemos foi uma aposta de longo prazo. Eu quero o seguinte, eu quero ganhar dinheiro, mas não a qualquer preço. Eu quero ganhar dinheiro dentro das minhas regras. Então, assim, por isso que eu aprendi isso. Vamos adequar o nosso custo ao nosso projeto. Então, o nosso projeto hoje é fazer um jornalismo em que as pessoas possam acreditar. E as pessoas têm acreditado. Kleber, e só para a gente encerrar, então, eu queria saber a sua opinião. Como os jornalistas de hoje, os formados já, e os estudantes dentro da academia, podem contribuir para o jornalismo como transformador social? Qual o papel deles? Eu acho que o primeiro é se qualificando. Eu acho que temos que sair do discurso, né? Que o jornalista tem que ler muito, tem que ler, mas não ler. Tem que sair do discurso, isso é prático. Eu acho que, por exemplo, você pegar um jornalista que não conhece, no mínimo, no mínimo, os 50 anos últimos da história do país, ele, para mim, não está qualificado para o mercado. Ele tem que saber que nós passamos por uma ditadura, tem que saber como foi. Eu acho que da era Vargas para cá, a pessoa tem que conhecer. Todos os presidentes têm que saber. Eu já vi casos do cara não saber, por exemplo, quem foi Jânio Quadros, quem foi Getúlio Vargas, quem foi Juscelino Kubitschek. Você entendeu? Coisas, assim, absurdas para o jornalista. Ele tem que ser informado já, até. Para o jornalista, informado. Para o jornalista, a pessoa tem que saber. Foi alguém, foi um político. Foi um pouco. É um político que influenciou demais a história do Brasil. Transformou, começou uma transformação na história do Brasil, esses políticos. Nós temos de conhecimento. Então, basicamente, eu acho que qualificação, eu acho que compromisso ético. Agora, compromisso ético, nesse sentido que eu falei, que é compromisso ético, não é ser revoltado com o mercado, mas ser um parceiro do mercado, para a transformação do mercado. E, por último, eu acho que é sensibilidade com as causas das pessoas. Kleber, para você, café com o quê? Com a Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia. Eu acho que é meu livro de cabeceira. Como cristão, eu sou conduzido por ela. Então, assim, eu gosto muito. Meu cafezinho tem que ser inspiradora demais. Boa sorte. Que seu portal evolua cada vez mais. Que você consiga solidificar ele cada vez mais. E seja bem-vindo aí na Facop. E que você volte mais vezes. Eu agradeço. É um prazer. Amo o Presidente Prudente. Como eu amo o Tocantins hoje, mas amo o Presidente Prudente. Vim para cá, sempre é uma emoção. Andar pela universidade depois de 10 anos, né? Que eu me formei. Eu estou fazendo agora... Porque nós estamos organizando a festa dos 10 anos. A gente se reencontra aqui. E foi muito bom. Muito obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Kleber. E aí E aí E aí Obrigado.